Lugar de sonhos, alegria, meu amor Bahia, caia, cachoeira e muito sabor Já comeu a carajé, já provou o abará Já passou Itapuã, pelourinho aqui da van Deixe tudo aí e vem pra Bahia ser feliz Por aqui não existe tristeza e nem depressão Sinta a energia pulsando dentro do seu coração